olá pessoal aqui quem fala é o engenheiro agrônomo André Fultima do canal plantas sem mistério e do André Fultima plantas também gente bom estou aqui saindo de um resfriado brabo mas vem aqui só para mostrar para vocês né gente que o plantio da nova safra de flores de cera foi realizado aqui vocês estão vendo uma parte do novo do material jovem que está em processo inicial de enraizamento e o que eu quero dizer para vocês né pessoal aqui para o segundo semestre vamos lá para setembro outubro e em diante vamos ter novidades vindo no André Fultima plantas plantas que tinham esgotado do catálogo estarão voltando para o catálogo e também novas plantas estarão entrando no catálogo gente então fique atento pois novidades estarão chegando por aí beleza e o que eu mais quero falar para vocês pessoal é enquanto as novidades não cheguem vamos aproveitar o que já temos disponível em termos de flores de cera beleza pessoal vamos aproveitar olha que bacana vamos aproveitar tudo que tem disponível todos os combos promocionais que tem disponível no André Fultima plantas pessoal nos diversos canais de venda ou seja no orquiloja onde vocês vão além de flores de cera vocês vão encontrar orquídeas de diversos produtores de orquídeas diferentes numa única plataforma então compre pelo orquiloja beleza pessoal as flores de cera e outras plantas interessantes estarão lá também também vocês podem adquirir as minhas flores de cera através do Mercado Livre barra Mercado Shops e o link vai estar tudo bonitinho para vocês aí na descrição do vídeo tá bom vou estar deixando o link tudo na descrição do vídeo todos os links para vocês além disso gente vocês podem estar comprando diretamente comigo pelo WhatsApp sendo que no WhatsApp vocês vão encontrar condições diferenciadas de frete para valores mais altos de venda sendo que podem chegar até a frete grátis beleza gente não só isso como também em compras pagas com Pix independente do pedido se é combo ou não vocês vão ter 5% de desconto no pagamento via Pix beleza pessoal então vamos aproveitar gente aqui só um pouquinho mais das bancadas e para finalizar e para finalizar aqui para vocês gente mais um pouquinho do que vai vir por aí e o que vai estar voltando também ao catálogo gente beleza então vamos lá entrem confiram meu catálogo solicitem meu catálogo na compra direta pelo WhatsApp gente e façam seu orçamento comigo também precisando de ajuda é só perguntar tá bom gente vamos lá 5% na compra via Pix de desconto e logo logo as novidades que estão aqui chegarão para vocês também gente no mais um forte abraço a todos e conto com vocês tchau 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 fui